Oi minhas vivas, hoje é um vídeo que vocês amam. Eu vou logo dizendo isso, né, e vocês já sabem o que você já viu na live no título, que é um vídeo de tour, porque vocês amam, eu sei que vocês amam, inclusive se vocês querem tour por algo que ainda não trouxe aqui no canal, deixa aqui nos comentários que eu tento trazer pra vocês. Tem tour pelo Guada Roupa, tem tour pelo meu ateliê, vou deixar tudo aqui embaixo na descrição e também passando por aqui, tá? Pra vocês ficarem ligadinhos e irem lá também assistir esses vídeos. Então hoje eu vou fazer um tour pelos meus sapatos e minhas bolsas, tá? Tudo aqui, vou mostrar tudo pra vocês, tudo que eu tenho vocês vão ficar sabendo. Então se você gostou desse tipo de vídeo, ativa o sininho de notificação, se inscreve e deixa o like pra você não perder nadinha que rola por aqui. E bora lá, né, pro meu quarto agora que eu vou mostrar pra vocês. Eu não tenho, tipo, um closet, mas eu tenho aí umas coisinhas que eu acho que vai ser suficiente pra deixar esse vídeo legal. E também deixei dicas, tá? Então fica ligadinhos aí no vídeo que tá muito legal. Eu vou começar pela sapateira que fica... Sapateira que fala, né, que fica nesse espaçozinho aqui do quarto. Tem alguns sapatos embaixo que não são meus, então eu vou mostrar simplesmente os que são meus. O que acontece? Alguns dos sapatos que eu tenho aqui, normalmente eu deixo guardada nessas sacolinhas assim, não sei se vocês já viram, de bolsa, sabe? Que vem bolsa, normalmente de lojas. Tipo esses de veludo, assim, que tem esse veludo. Tipo esses assim, que pode descascar, enfim. Às vezes eu deixo como? Guardada, porque eu fico com medo de acabar destruindo rápido, né? Mas eu tirei do saquinho pra mostrar pra vocês. Mas quando eu deixo mesmo guardada, arrumada, eu deixo dentro dessas sacolinhas pra conservar mais o sapato e afins. Vou começar mostrando a minha bota, que foi a que eu ganhei, que vocês já viram aí, né? Já cansaram de ver. Ela é linda, gente, essa bota, tem esse salto tão... Que eu sou apaixonada por salto. Se for assim, então, quadrado. Eu amo, é super confortável. Quanto é? Ó. Essa aqui, pretinha. Essa aqui, gente, ela é bem básica, tá? Pro dia a dia e afins. Dá pra você usar tranquilo, só tinha uma em nó. Só que ela também já tá meio... Tá vendo, descascando, porque eu já usei muito ela. Muito mesmo. Inclusive, tô precisando comprar outra. Ela já está passadinha, assim, da vida. Mas dá pra usar, porque ela é preta. Então, tipo, não dá pra anotar muito, sabe? Tem essa aqui também. Que linda, gente. Eu sou apaixonada por essa. Ela tem esse efeito jeans, né? Com salto quadrado. Eu amo. Vocês já notaram, né? E tem esse arroidó aqui. Ela é douradinha. Ela é muito linda, essa sandália. E super confortável. Muito confortável mesmo. Tem essa aqui também, que é uma rastinha. Ó, ela também já tá bem... Né? Ela já tá um pouquinho também ultrapassada. Nossa, eu tô mostrando... Aqui era bem prata, gente. Só que eu usei tanto que ela já se desgastou um pouquinho. Mas dá pra ver, né? Tem essa aqui que eu comprei na Xen. Eu acho que vocês também já viram o vídeo. Gente, ela é perfeita. Eu ainda não usei, porque eu não tenho nenhuma ocasião ainda pra usar ela. Não fui pra casamento, nada assim, sabe? De festa, enfim. Ó, só usei mesmo pra experimentar e tal. Por isso que tá um pouquinho sujinha, mas... Bem coisa simples. Às vezes tá Xen. É um tênis. Lindinho, gente. Esse aqui eu acho que vai entregar o quanto é o caos, que dá pra ver que ele é bem pequeno. E ele é lindinho. Super lindinho mesmo, olha. Bem básico, assim, dia a dia. Dá pra você usar de noite. Tem esse detalhezinho aqui. Tá vendo? De trancinha. Ele é lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu amo esse tênis. O outro, que é essa aqui, é a mesma marca dessa, que é o mesmo modelo, só muda a cor. Essa aqui, que é o mesmo modelo da preta, só que essa aqui já tá mais intactazinha do que a preta, que é o material dela aqui. Tá vendo? É aquele material, tipo, plastificadinho, não sei dizer. Não é de veludo. Então, tá mais conservada. Mas eu comprei praticamente na mesma época, porque ela é rosinha, tipo um begezinho. Essa parte aqui é meio, tipo, aquele de palha, não sei dizer, meio tecido, um negóciozinho. A próxima é essa aqui, que é linda. Essa aqui, entrega-me, meu Deus do céu, que é um show doll. Ela é perfeita, gente. Olha o saldo dessa sandália. Ela tem essa correia aqui, de douradinha, tem os detalhes dourados. Ó, a próxima é básica, que é uma rastinha preta. Ó. Ela é bem básica mesmo, rastinha assim, de dia a dia, de você usar, né, tranquilinha no dia a dia. Vou mostrar também logo essa havaiana aqui. Ó, essa havaiana aqui também, bem básica, é da Coca-Cola. Tipo, dia a dia mesmo, aquela coisa bem, ficar na de casa, né? Aqui agora tem tênis, né, de academia, tênis comum, pra malhar, enfim, fazer exercícios, dar olímpicos. Aí agora tem essa aqui, também. Gente, meus salvaços são bem de idade, viu? Bem de idade mesmo. Olha essa aqui, gente. Eu sou a louca das coisas desagradas, então não estranhe. Aí agora vem essa aqui, preta. Que ela é, tipo, veludo. Ó, ela é de veludo. Ela é mesmo material dessa. Essa aqui, gente, eu tenho há mais tempo que essa. E eu já usei muito. Ih, ela não desgastou o veludo. Ela tá branquinha assim, porque ela não fica no saquinho. Então o veludo pega muito poeirinha, né? Então ela fica assim. A última que eu tenho pra mostrar é essa aqui. Olha, é linda ela. Super lindinha. Cabe há um monte de ocasiões. Essa sandália eu amo. Então, gente, na parte de sapato é isso. Eu não tenho milhões, mas eu tenho uma quantidade legal, né? Dá pra usar e eu consigo usar pra várias ocasiões tranquilo. Então é isso. A gente vai pra bolsa agora. Então, gente, agora eu vou mostrar a parte das bolsas. Que fica nessa parte aqui do meu guarda-rumpa. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem. Fica nessa parte aqui de cima. Tirei todas da sacolinha, porque normalmente eu guardo em um saquinho específico. As mais novas, as douradas, pra não desbotar, enfim. E aí, as mais antigas eu deixo normal mesmo. Então, tirei tudo pra mostrar pra vocês. Então é aqui que fica. Também não tenho muitas, mas eu tenho uma quantidade legal. Vou começar mostrando essa aqui. Ela é uma bolsa que tá novíssima, como vocês podem ver. Tá até com etiqueta. Ela é linda, gente. Olha que linda. Ela é toda no brilho. Ela é dessa marca aqui, Aldo. Tem um cadillinho aqui e uma chavinha. Olha que linda. Atrás ela é bem básica, né? Porque ela já é bem básica, vamos dizer os contrários. E dentro, ela é bem grande. Tipo assim, cabe bastante coisa. E vem com alcinha também, tipo, pra você usar de lado, se você quiser. Agora eu vou mostrar essa aqui, que é da Scutis. Ela é uma bolsa mais básica, dia a dia. Ela é toda preta. Ó, tem uma etiquetazinha assim também, que vem nela. Ela tem essa correia. Ela é de lado, mas você pode usar de outras formas. Tem essa correia em grafite, que eu acho linda. E aqui atrás tem um bolsinho. Ela cabe também bastante coisa, porque ela tem três compartimentos, ó. É uma bolsa que cabe e dá muito pra usar no dia a dia. Eu vou mostrar essa aqui, que ela é da Chanel. Ela é uma bolsa lindíssima também. Ela é básica, né? Não tem muita coisa. Tem todo esse acabamento em almofadinha. Atrás também tem esse bolsinho. E a correia dela é toda em dourado, como, né? Vocês podem ver. E dentro, ela também tem esse clipezinho. E dentro também ela tem bastante espaço. Tem uma parte aqui com zip, que cabe bastante coisa. Ela também é de lado, mas você pode usar de outras formas. Ela é linda, gente. Linda, linda, linda. A próxima é essa aqui. Ela é da Carmen Steffes. Eu acho que vocês já viram, não sei. Mas ela é toda dourada. A alça dela também. E ela, gente, tem esse acabamento todo meio que descascadinho. Não é descascado, tá? Porque ela é uma bolsa que não é velha. É o modelo dela mesmo. Se vocês observarem, ela é toda assim, ó. Aí, aqui dentro, vem esse acabamento em oncinha. E também ela vem grandifico no espaço, sabe? Dá pra usar muito e com bastante coisa. A próxima, eu já vou pra parte de grande, né? Essa aqui já é um pouquinho maior. Essa aqui, gente. Essa é da Mônica Sanches. Ela é uma bolsa mais antiga, tá? Ela é grande. Porque, né? Ah, dá pra ver pelo tamanho. Ela é grande. Da Mônica Sanches, como eu já falei. Tá vendo aqui como não tá? Ela é linda, mas ela já tá bem desgastada. Mas é uma bolsa muito boa. Que durou muito tempo, gente. Tem muito tempo essa bolsa comigo. Ó. Tem muito tempo mesmo. Acho que deve ter uns 6 anos, 5 anos. Essa aqui foi a mais nova que eu ganhei, gente. Que é uma joiazinha, né? Ela é linda essa bolsa. Vocês já viram. Ela tem esse bolsinho aqui de moeda. Ela é da Júlia Bordol. Ela é da Júlia Bordol. Ela é linda. E super espaçosa, tá? Parece que ela é pequenininha. Ela é. Mas ela também tem muito espaço. E também tem alcinha pra você usar de lado se você quiser. Aqui já é a última. Como eu falei, eu não tenho muitas. Essa aqui, eu acho que dá grande. Entre essa e a outra é a mais nova. Eu acho não. Tenho certeza. É mais nova que a outra. Ela também é da Mônica Sanches. Ó. Tá vendo? Ela tem assim, um acabamentozinho todo do MS da Mônica. Aqui do lado ela tem esses detalhes. Atrás ela tem esses itens. De caderno, notebook, muitas coisas. Roupa. Quando viajo, às vezes eu levo aqui também comida. Enfim. Ela é bem grande, ó. Bem grande mesmo. E ela é linda. Não é nada extravagante. Nem nada muito básico. Tipo, na medida. Então, gente. Esse foi o tour pelas minhas coisinhas. Eu não tenho, tipo, muita coisa. Algumas tabelinhas. Eu sei. Eu confesso. É verdade. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Uma dica que eu não sei se eu deixei tão explícito pra vocês. Mas é de vocês guardarem as bolsas em saquinhos. Não sacos plásticos. Mas minhas bolsinhas de papel, de tecido. Que sempre vende em lojinhas. E também vende, algumas vezes, até vende coisas que a gente compra. Então, quando você adquirir, não desperdiça. Você coloca essas coisas suas pra conservar. Porque conserva muito, gente. A bolsa, o sapato. Deixa muito mais intacto por muito mais tempo. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tour. Foi bem assim. Não sei se vai ficar longo o vídeo ou curto. Mas eu mostrei tudo, tudo, tudo. Eu não escondi nada pra vocês. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.